da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seus registros biométricos no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a debater o projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2024-2027, dando início ao processo de discussão participativa do Plano nesta Casa e a discutir e votar proposições das comissões. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Laura... Convido a senhora Laura Mangualdi, assessora da Subsecretaria de Gestão de Transferências Estaduais, representando aqui o secretário Gustavo da Cunha Valadares, secretário de Estado e Governo. Convido a tomar assento o senhor Felipe Magno Parreiras de Sousa, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade de Gastos, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando aqui a senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Convido também a senhora Verônica Idelfonso Cunha Coutinho, assessora estratégica, representando Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo. Convido o senhor Pedro D'Ângelo Ribeiro, secretário-executivo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando aqui o senhor Tales Almeida Pereira Fernandes, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Convido a senhora Ana Carolina Miranda Lopes, de Almeida, subsecretária da Subsecretaria de Tecnologia, Administração e Finanças, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando nessa oportunidade Marília Carvalho de Mello, a nossa secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido o senhor Mário Fernando Pasquuel Tejada Júnior, gerente de planejamento da EMATER, representando o senhor Otávio Martins Maia, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. Abertura-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural Antes de passar a palavra aos colegas deputados, eu quero passar aqui um slide bem rapidinho sobre a nossa Comissão de Participação Popular e as revisões e a revisão do PPAG, que já fizemos e que estamos iniciando a partir de hoje. Para quem está na mesa, está na TV ao lado. Para quem está na mesa, está na mesa. Para quem está na mesa, está na mesa. Aqui nós estamos registrando, e é bom para estar mostrando aqui, a evolução da execução das emendas que foram colocadas, foram apresentadas nas audiências, aprovadas, e entraram nas leis orçamentárias de 2012 a 2022. Então, nesses 10, já para 11 anos, 2012, foram executados 69%, 2013, 55%, 2014, 39%, 2015, 64%, 2016, 64%, e podemos ver que, a partir de 2019, 2020, com aquele momento de pandemia, nós tivemos 15% somente de execução. Aí, depois, 2021 foi para 55%, e 2022, 81%. E, este ano, nós já estamos chegando nos 90%, 90%, esperamos chegar nos 100% de execução de tudo aquilo que foi discutido, apresentado, discutido e aprovado nas audiências do ano passado. A forma que nós temos usado nas discussões participativas do PPAG, é onde nós estamos aqui iniciando hoje com a abertura de todo esse trabalho e das nossas audiências. Sexta-feira, nós começamos com as audiências regionais, e, infelizmente, nós ficamos impedidos de realizá-las, aí nos últimos três anos, mas agora estamos retomando. Então, na sexta-feira, estaremos realizando a primeira audiência regional, lá em Teófilo Ottoni, no dia 20 agora. No dia 23, na segunda-feira, nós estaremos em Caratinga, na segunda audiência regional, lá em Caratinga. No dia 27, na outra sexta-feira, em Montes Claros, no norte de Minas. E, no dia 30, em Diamantina, na segunda-feira, dia 30, assim, completando as quatro audiências regionais que vamos estar realizando. E aqui, em Belo Horizonte, onde estaremos realizando quatro audiências, lá na Escola do Legislativo, procurando, assim, atender tanto as entidades e os cidadãos aqui de BH, mas também da região metropolitana e próxima região metropolitana. Lembrar que Montes Claros pega mais o norte de Minas, Diamantina vai pegar o Alto de Jequitonha, a parte do Médio de Jequitonha, uma parte do Suaçuí, que é aquela parte ali de Goiães, e de Central de Minas, que é Curvelo, Corinto, que vão estar podendo ir na audiência lá em Diamantina. Caratinga pega o leste, a parte do leste, zona da mata e Vale do Aço, a parte ali do Rio Doce. Lembrar que nós vamos ter o recebimento das propostas nessas audiências. Também começam agora já as consultas públicas, que essas propostas também podem ser encaminhadas de forma online, mas esperamos que tenhamos uma boa participação presencial em todas as audiências, tanto aqui em Belo Horizonte, quanto nessas quatro. E aqui, em 2021, nós tínhamos 20 milhões de reais no orçamento. e em 2021 foram aprovados 4 milhões para a segurança pública, 6 milhões para a agricultura pecuária, 3 milhões para o desenvolvimento social, 1 milhão para o meio ambiente, 3 milhões na cultura e 1 milhão no desenvolvimento econômico. Em 2021, nós fomos para 25 milhões. 4 milhões na segurança pública, 3 milhões no desenvolvimento social, 950 mil no meio ambiente, 500 mil na saúde, 200 mil na cultura, 300 mil no desenvolvimento econômico e 14 milhões na agricultura. Como vocês podem ver, esse número percentual mais baixo aqui na saúde, meio ambiente, na cultura, tendo em vista que foi um ano atípico, era um ano eleitoral, onde tem o impedimento legal de não poder estar repassando ou conveniando com entidades. Então, a maioria dos recursos foram quase todos via prefeitura ou com execução direta por parte da secretaria. em 2023, esse ano, nós já conseguimos, dentro desse orçamento, como eu falei, já estamos atingindo 80% de execução, segurança pública, 4 milhões e 700, agricultura, 6 milhões e 250, desenvolvimento social, 5 milhões, meio ambiente, 900 mil, cultura, 7 milhões, desenvolvimento econômico, 500 mil. Aqui, como esse ano, nas audiências do ano passado, nós priorizamos mais os projetos, as propostas vindas das entidades, das ONGs, das organizações, tendo em vista que era o único ano solteiro desses últimos anos, já que, primeiro nós tivemos a pandemia, depois tivemos a eleição, e o único ano foi esse ano que nós não temos eleições e não tinha impedimento para poder estar conveniando com entidades. Então, por isso, que a cultura já teve um valor, um percentual um pouco maior, tendo em vista também em que a cultura tem sido, na maioria das audiências, onde temos uma participação maior de representantes da área cultural, e depois da agricultura. Então, são os dois que mais têm tido uma frequência, uma participação maior nas nossas audiências e nas propostas. Exemplos de execução, algumas coisas que nós conseguimos, entrega de furgões, tratores com grade arador e tratoritos, isso lá, junto, em parceria com a Ematé e Ceapa. E aqui, os furgões do Banco de Alimentos, boa parte foi da C10. aqui na Segurança Pública, os carros que nós distribuímos foram 11 veículos para atender 11 APACs, além de outros projetos que foram aprovados junto à Polícia Militar e à Polícia Civil. na área cultural, apoio aos eventos, às festas tradicionais, culturais, como festival que já recebe todos os anos por propostas aprovadas aqui na CPP. Tanto festival, Mocuri Ars, e esse ano nós tivemos um apoio em outras atividades culturais, apoio a festas tradicionais. Aqui o Mocuri Ars, que também foi um recurso aqui aprovado pela CPP. Festage, que é o festival de teatro do Vale de Tionha, aconteceu esse ano com apoio das emendas aqui da CPP. Meio Ambiente, as forças sépticas em algumas cidades que foram aprovadas também aqui. A recuperação do Rio Fanado, que é uma execução conjunta com a CEAPA, e que já foram feitas essas barragens, e que está em andamento para fazer mais barragens. Então, nós estamos confiantes que esse ano teremos mais recursos aprovados para ajudar nessa recuperação. Então, é isso aqui, bem rápido, mais uma vez, mostrar a importância das audiências, da importância desse trabalho junto à CPP, em conjunto com as empresas e as secretarias de governo, e, claro, o cidadão. Esses é que vêm, propõem, e eu tenho falado que são as emendas, vamos dizer assim, têm maior significado, porque, na verdade, essa vem da base, essa vem do povo. Não é só da vontade dos deputados, não é só da vontade do governo, mas são emendas que vêm daqueles que sabem o que estão pedindo. ontem, nós estávamos lá na Ematé entregando 60 microtratores. E uma pessoa falou, mas microtrator, deputado de lá, participado da entrega, isso é tão pouco. eu falo, olha, depende para quem, para quem propôs, para quem está recebendo e para quem vai utilizar, com certeza, ele tem uma importância muito grande. Então, é esse o trabalho que nós pretendemos dar continuidade, quero aqui já agradecer tudo isso que foi realizado até o orçamento desse ano, teve a participação ainda como membro dessa comissão do deputado professor Cleito, que era companheiro nosso aqui na comissão, o deputado Virgílio Guimarães, a deputada Celise Laviola e o deputado Raul Belém. E agora, com essa nova formação aqui da nossa comissão, eu como presidente, deputado Ricardo Campos como vice-presidente, deputado Lelec Pimentel, que está aqui como membro dessa comissão, e o deputado Dr. Jean Freire, também. Dr. Jean Freire, que também membro dessa comissão, e o deputado Elismar Prado, que fazem parte da comissão. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês, o Dr. Professor Cleito, e deu uma contribuição muito grande, continua firme, sempre participando, e agradeço aos colegas do deputado Lelec Pimentel e Dr. Jean Freire, por essa participação, por essa contribuição, que tem sido muito importante aqui na nossa comissão. E agradeço a todos vocês, as secretarias, aos representantes aqui das secretarias, representantes da EMATER, que também têm sido grandes parceiros aqui da comissão de participação popular, sempre com o objetivo de ver acontecer aquilo que é aprovado nas audiências, que vai para o orçamento, e que o que nós todos temos um interesse, eu tenho certeza, um interesse comum é de ver acontecer lá e as coisas de fato ajudar aqueles que estão vindo e propondo essas ações. muito obrigado a todos, passo a palavra para o colega deputado Leleque Pimentel, membro dessa comissão. A nossa saudação de boa tarde a todos os representantes aqui também das secretarias, das empresas públicas ligadas ao governo de Minas Gerais, podemos assim dizer que são partes que compõem o que nós chamamos de Estado brasileiro e aqui no caso o governo de Minas Gerais que se apresenta para a elaboração do PPAG 2024-2027. Nós queremos lembrar que há um grande debate na sociedade sobre as formas de participação e de execução do orçamento público, mas antes do orçamento a gente precisa pensar as ações, como é que elas de fato incidem nas prioridades que, tendo em vista a participação da sociedade, das formas de representação, como é o caso do parlamento, seja por meio das câmaras, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, para que a gente possa, num esforço somado na sociedade, promover aquilo que alguns estudiosos chamam hoje de accountability societal. É um tema que é debatido no mundo inteiro. Imaginem, no momento em que a gente olha para um outro país que possui uma soberania diante daquilo que é a existência de um território, de uma língua, de uma organização política e como é que as riquezas, o ajuntamento dessas riquezas feitas pelo Estado devem e podem ser repartidas no orçamento público. Quero lembrar que essa figura, embora pareça simplória, ela precisa ser evocada aqui pela Comissão de Participação Popular nesta abertura do debate que o presidente aqui, nosso amigo deputado Marquinhos, preside numa conjunção, num conjunto aqui com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento e a Comissão de Participação Popular. Ora, por um lado nós temos a peça orçamentária que alguns países, doutor Jean, já tem um orçamento impositivo. O que seria um debate saudável para a sociedade se nós tivéssemos a incidência de cada prioridade, cada ação distribuída e cumprida como forma efetiva e eficiente do Estado, mas que ainda não chegamos a esse ponto na sociedade brasileira com as formas de governo e aqui eu quero chamar atenção para isso. Eu fui Conselheiro Nacional das Cidades de 2003 a 2016 do Conselho Nacional das Cidades e paralelo a isso fui Conselheiro no Estado de Minas Gerais do Conedru, o extinto Conedru, que é o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas. Ora, ali a gente fazia incidir aquelas políticas públicas que para nós, sociedade, movimento de sem teto, movimentos pela reforma urbana, da luta pelo saneamento ambiental universal de acesso a todos, a gente fazia incidir ali enquanto conselheiros a forma como nós entendíamos que o governo poderia agir com prioridade no orçamento. Era uma forma de participação. Por isso, deputado Marquinhos, deputado Ricardo Campos que agora também se soma e completa aqui o time junto com o professor Leiton e com o doutor Jean, a gente precisa também convocar os conselhos estaduais, os conselhos regionais a efeito das duas regiões metropolitanas em Minas, a região metropolitana de Belo Horizonte e a do Vale do Aço para se somarem nesse esforço de elaboração do plano plurianual de ações governamentais. Primeiro, ele é um plano que tenta, numa capacidade de síntese, de diálogo, fazer com que estas prioridades enxergadas no território, enxergadas pelos segmentos da sociedade, sejam refletidas e sintetizadas nas ações que depois vão se desdobrar na peça orçamentária, seja no plano que vai depois ser apresentado anualmente no orçamento estadual, que é a lei orgânica, que é a lei também na Assembleia, a efeito do que acontece nas câmaras municipais. Mas vejam, quando a gente traz um debate da importância da participação social e da aplicação de parte de recursos para uma comissão como esta, para apontar na prioridade, sabendo que uma fatia desse orçamento por justiça, vai ser devolvida para uma comunidade que muitas vezes ela está ali esquecida, ela é inexistente para a ação do Estado e vai passar a existir no momento em que a incidência do orçamento faz chegar ali, ou seja, para custeio, seja para investimento, alguma ação direta do orçamento. Aí o cidadão tem a sensação de que de fato ele faz parte dessa história geográfica da sua soberania porque ele passou a fazer parte de um orçamento que foi o ajuntamento de recursos dos trabalhadores espalhados por todo o território, neste caso, de Minas Gerais. É por isso que quando a gente traz para o Parlamento um debate tão importante de orçamento que às vezes é confundido com uma tecnocracia porque o Estado burocrático assim como criado em 1808 no Brasil para cumprir uma função burocrática ele tem sido alvo deste importante debate da luta social da luta de classes para que ele seja cada vez menos burocrático e cada vez mais que ele haja na redistribuição na repartição desse bolo. Por isso nós estamos chegando depois de um período cruel de pandemia que impediu a participação direta de muitos mas que está aqui refletida na forma como o deputado Marquinhos presta contas mas nós também tivemos um período da destruição da máquina pública e das formas de participação que eu dou o nome de pandemônio nós tivemos um período em que os conselhos a primeira canetada do último governo genocida federal foi acabar extinguir com o conselho acabou com o conselho nacional das cidades aquele que eu citei ter participado durante 13 anos e aqui em Minas Gerais não tem sido diferente e aqui eu quero dialogar com os representantes aqui das secretarias porque isso não é um ataque uma ofensa nenhuma de vocês sobretudo das mulheres isto aqui quer dizer que quanto mais participação temos maior transparência promovemos e maior eficiência de fato não como uma propaganda de governo porque é aí a gente vai ter mecanismos para chegar a tal accountability societal porque sem os conselhos funcionando sem os movimentos atuando sem a sociedade ter direito com transparência ao resultado da execução do orçamento a sensação é que a gente veio participou escolheu e depois não vimos nada porque a gente não sabe nem se foi executado e nem se teremos a chance de ter a nossa ação de fato desenvolvida seja pela EMATER pelo IMA seja pela Secretaria de Cultura pela Secretaria de Estado de Saúde de Educação então a nossa participação aqui deputado Marquinhos ela é comprometida com a participação popular e com a inclusão dos mais pobres no orçamento as ações que nós queremos ver refletidas são aquelas dos invisíveis daqueles que não são chamados nem para participar muito menos para poder ter de volta o retorno daquilo que foi o seu trabalho que é chamado de riqueza eu quero chamar a atenção que o governo federal retomou com força a participação e retomando o fórum interconselhos nós chegamos a ter uma formação de curso superior com uma com uma com um registro importante da Universidade Federal de Minas Gerais para que os conselheiros pudessem ter aqui junto com a Fafiche no PRODEP Projeto Democracia Participativa uma formação sobre o orçamento público sobre a incidência e agenda dos movimentos sociais e é por isso que a gente retomou inspirados doutor Jean no que fez o governo federal há poucos meses em Minas Gerais não foi ouvido pelo governo não teve a participação efetiva do governo de Minas Gerais o governo Zema não participou do novo ciclo do PPA que o governo federal promoveu e nós tivemos que fazer uma grande agenda depois das oitivas importantes onde a gente poderia ter acumulado muito para trazer aqui para esta audiência pública a forma como o governo federal também retomou nós vamos ter o fórum interconselhos o PPA participativo eu quero destacar para vocês entenderem do que que eu estou falando nós tivemos propostas por exemplo vindas da experiência das barraginhas que hoje é defendida tanto pela Embrapa quanto pelas escolas família agrícola quanto pelos agricultores familiares das barraginhas para recuperação e perenização hídrica nós tivemos propostas que venceram com participação popular e já com a participação em votação nos meios digitais reabastecer os lençóis freáticos com a implementação de barraginhas com as ecotécnicas o deputado Marquinhos agora há pouco trouxe para a gente aqui uma representação de como foi importante agir em alguns municípios para o tratamento do esgoto doméstico na zona rural para que a gente pudesse recuperar as águas dos rios a foto voltaica para todos deputado Ricardo Campos como garantia de energia as famílias de baixa renda do campo e da cidade também teve uma incidência forte porque foi tema colado com o pedido de urgência que faz o movimento para que o Estado de Minas tenha novamente um programa de moradia que corresponda com Minha Casa Minha Vida que retomou mas que tenha uma empresa pública como a Coab uma companhia que retome política de habitação de interesse social e com regularização fundiária por exemplo disponibilizar a todas as famílias não é? o apoio que também tem para a luta da educação do campo para ressignificar o campesinato em Minas as escolas que hoje funcionam no campo estão pedindo de pires de esmola para poder continuar funcionando o Estado de Minas Gerais não repassa nenhum recurso para merenda escolar de escolas que tem alunos que moram 15 dias na escola e 15 dias voltam para casa sem nenhum centavo de recurso para garantir a alimentação escolar dessas escolas e por fim pedindo que políticas públicas de apoio a essas escolas mas se somando a outros pedidos que ouvimos durante o processo de participação a gente espera que nessas rodadas seja em Teófalo Tônico que nós estaremos na sexta-feira deputado Marquinhos seja em Caratinga na segunda-feira que vamos ter um debate aqui também sobre as escolas a pedagogia da alternância seja em Montes Claros seja em Diamantina seja na região metropolitana de Belo Horizonte que a incidência e participação do povo seja de fato uma importante ferramenta para que o Estado possa no seu efeito de síntese trazer para as ações do plano plurianual de ações governamentais e depois para o desenvolvimento de programas que incluam os pobres na economia afinal a Comissão de Participação Popular tem essa função de trazer para a participação popular os mais pobres e que o orçamento seja de fato dividido para que a gente diminua as desigualdades e a pobreza no Estado de Minas Gerais contem com a nossa participação e agradeço a presença de todas e todos Obrigado deputado Lelec Pimentel com a palavra colega deputado doutor Jean Freire Muito boa tarde a todos e todas todos aqui presentes aqueles que nos assistem também pelas redes sociais não sei se está sendo transmitido pela TV Assembleia mas por acaso também todos que nos assistem pela TV Assembleia aos convidados aos colegas deputados aqui nesta mesa aos convidados aqui nesta mesa gratidão por estarem aqui a todos os servidores dessa casa também a comissão de participação popular eu tenho dito por onde ando nesse Estado até fora dele a função que ela cumpre há anos aqui nessa casa talvez o Estado de Minas Gerais seja pioneiro em ter uma comissão de participação popular e em dialogar com o povo o PPAG nessas audiências de fundamental importância cada dia mais se faz necessário ir mais onde as pessoas estão por isso a importância de sair desse nosso espaço da Assembleia dos nossos gabinetes e nas audiências públicas no interior como disse o colega que me antecedeu deputado Leleco nós estaremos em Teoflotone Montes Claros Caratinga Tiamatina depois aqui todo esse processo se faz muito importante com a participação de todos e todas do governo do Estado da Assembleia Legislativa mas sobretudo com a participação do povo empoderamento do povo é importante a gente cumprir a risca o que as pessoas escolhem as opiniões que elas dão nós os convidamos e eu sempre pautei isso eles saem e vêm até a Assembleia nós vamos até eles é a Assembleia mais próxima do povo e as opiniões e as propostas que eles dão é importante que a gente lute para que elas sejam cumpridas eu tenho dito sempre ao longo da história a dificuldade do cumprimento por inteiro dessas propostas com muita tranquilidade com muita tranquilidade para mim não é problema nenhum eu sendo um deputado de oposição líder da minoria reconhecer que o governo tem pagado esse ano talvez foi um dos anos que mais pagou não tem problema nenhum em eu reconhecer isso isso é obrigação isso é obrigação que todo governo faça isso errado é quem não faz isso é obrigação fazer e nós temos que cobrar para que 100% faça me parece que na fala do deputado Leleco ele falou da questão da obrigatoriedade da obrigatoriedade de ser impositivo deputado assim que já alguns países tem e pensando nisso exatamente para que a gente não tenha que ficar nem deputado nem ninguém com pires pedindo governo que tem uma proposta de emenda à constituição de minha autoria pedindo para que as emendas populares sejam impositivas assim como as nossas de deputados são impositivas aí verdadeiramente se torna um programa de Estado tem que ser impositivo tem que ser impositivo tem que aumentar de acordo da arrecadação cada vez mais acho que mesmo depois de algumas leis que nós votamos aqui ainda é muito pouco o recurso o montante que é destinado a essa comissão é quase o equivalente às emendas de um deputado então é muito pouco para uma multidão de gente apontar o orçamento participativo ele é histórico e ele é um modelo de governar do partido dos trabalhadores é muito bonito a gente ver o orçamento participativo em cidades pequenas em cidades médias cidades grandes na história de várias administrações progressistas por esse país eu já vi por exemplo na cidade de Tinga prefeitos e administrações que postava pintava na parede da prefeitura o companheiro Solano que foi prefeito lá mandava pintar na parede da prefeitura prestando conta de todas aquelas emendas que o povo escolheu de todas as políticas públicas que o povo escolheu de tantos e tantos meios escrevia na parede do lado de fora na prefeitura então dar o direito às pessoas de escolher as políticas e os recursos e onde quer que eles queiram alocar esse recurso isso é de fundamental importância então eu quero aqui parabenizar todos os colegas da comissão parabenizar e convidar a cada pessoa a cada entidade a cada comunidade agora na sexta-feira já aproveitando convidar o povo do Vale do Mucuri do Vale do Jequitionha parte do Rio Doce ali também de estar presente vamos lá depois depois às vezes as pessoas reclamam mas na hora de dar a opinião não comparecem para dar essa opinião então e aí também nós temos que divulgar muito bem usar todas as nossas redes sociais pedir a todos e todas que divulguem para que seja um grande encontro da Assembleia para com o povo e que nós possamos trazer de lá e quantos projetos de leis não é só o recurso gente quantas ideias de projetos de leis não saem advindos da população já tivemos várias leis aqui nessa casa de enfrentamento à violência contra a mulher de enfrentamento à violência contra nossas crianças e adolescentes de fundamental importância aprovadas e que as ideias surgiram dessas andanças da comissão por todo esse estado eu quero aproveitar aqui e parabenizar aos consultores aos servidores dessa casa viu Regina me permita na sua pessoa que nós sempre participamos de várias audiências juntos de vários momentos agradecer a cada um consultor dessa casa sem vocês sem os consultores do governo eu vejo algumas figuras aqui nessa mesa que perpassa governo e não é questão de governo estou vendo pessoas aqui representando o estado que em outros governos estiveram também representando o estado então que nós possamos enfrentar essa comissão neste olhar que nós possamos enfrentar a participação popular o PPAG num olhar verdadeiro de uma política de estado e não de governo são essas minhas palavras muito obrigado obrigado deputado doutor Jean Freire eu vou passar a palavra para os nossos convidados alguns me pediram aqui para passar fazer alguma apresentação aqui acho que por slide mas antes com a volta aqui do professor Cleito eu passo a palavra ao deputado professor Cleito boa tarde presidente boa tarde deputado Leleco Prentel deputado doutor Jean Freire deputado Ricardo que estava aqui agora há pouco eu quero cumprimentar em nome da Laura todas as mulheres e todos aqueles que estão aqui na mesa desculpa presidente eu estava concedendo uma entrevista aqui para o G1 e agora outra para o jornal O Tempo falando de duas coisas primeiro da PEC do que eu chamo de PEC do medo do povo quando o governo do estado manda para essa casa uma proposta de retirada do referendo na consulta do que diz respeito às nossas empresas públicas e também de algo que é desastroso que implica diretamente nessa discussão tão primorosa bela que representa o PPAG é uma grande alegria poder fazer parte dessa história dessa comissão o deputado doutor Jean Freire que eu não é porque está aqui mas eu costumo dizer que é a comissão mais importante dessa casa nós temos aqui as grandes comissões a CCJ nós temos a comissão de administração pública nós temos a FFO eu estou aqui inclusive representando a FFO mas é na comissão de participação popular que se tem a capacidade de se discutir debater todos os temas que envolvem a vida dos mineiros todos os temas que envolvem o processo legislativo mas de uma forma também muito democrática é essa constituição que tem a capacidade de ouvir as pessoas e dar as pessoas o poder que elas merecem que é de construir uma parte do orçamento que é um orçamento que graças a essa comissão se tornou um orçamento participativo tive a honra de ser vice-presidente dessa comissão juntamente com o presidente deputado Marquinhos Lemos na outra legislatura participei enquanto membro também juntamente com o deputado doutor Jean Freire de várias oitivas antes da pandemia nos quatro cantos do estado e é uma maravilha o que se faz dentro dessa comissão com a participação de entes públicos com a participação de representantes do terceiro setor de representantes também das diversas autarquias e secretarias que compõem o estado mas nós estamos de repente vivendo aqui dependendo do que essa casa vai decidir o último PPAG o último PPAG isso porque se for aprovado o regime de recuperação fiscal não existe mais PPAG não existe mais orçamento participativo porque o texto do regime de recuperação fiscal ele se faz acompanhar de algumas exigências para adesão ao mesmo basta olhar para a lei federal e uma dessas questões implica exatamente no fim da celebração de convênios no fim da participação popular e consequentemente na distribuição de recursos advindos de uma discussão tão ampla tão densa e tão participativa como essa eu chamo a atenção dos pares e a atenção daqueles que estão aqui porque seria algo muito trágico e uma das grandes consequências dessa adesão ao regime de recuperação fiscal texto esse que até agora nós estamos ansiosos para conhecer mas nós conhecemos a lei federal e sabemos o que a lei federal traz como normativas para que o estado possa aderir ao mesmo espero que nós estejamos não diante do último PP AG mas diante presidente de um histórico PP AG que demonstre inclusive a esse governo que aí está que nós temos outras soluções que não é essa solução de comprometer entre outras coisas o processo democrático de decisão que essa assembleia que essa comissão e que o plano plurianual de ação governamental um verdadeiro trava-línguas permite as pessoas desse estado parabéns pela condição dessa comissão eu vou pedir licença porque vou ter que agora presidir a comissão de cultura as coisas acontecem aqui muita coisa ao mesmo tempo mas me colocando também à disposição para que a gente possa ajudar na construção desse orçamento participativo popular e que tanto tem impactado na vida das pessoas você estava falando sobre o microtrator aqueles que fizeram críticas ao microtrator eu gostaria de convidá-los a visitar duas cidades a primeira delas a Iruoca terra no sul de Minas vou ter que falar muita gente fala a Iruoca terra de Isis Valverde que aí ajuda o pessoal a lembrar faz associação a Isis onde lá deputado Marquinhos com o microtrator se produziu uma horta comunitária e junto a essa horta comunitária a presença de uma horta deputado Leléco Pimentel que ela tem ali a produção de plantas medicinais um farmacêutico doutor em farmácia pela Universidade Federal de Alfenas baseado na encíclica Laudato se teve a ideia de fazer uma horta com plantas medicinais e ele atende lá três vezes na semana indicando essas plantas medicinais para as pessoas que estão com algum problema de saúde problema doutor Jean é que os farmacêuticos da cidade estão revoltados porque perderam a sua renda mas por outro lado você tem uma experiência de horta comunitária que não seria possível se não fosse o microtrator e para encerrar para dar uma descontraída aqui eu me lembro que esse microtrator um dia gerou uma dúvida eu liguei para o prefeito e disse prefeito eu estou indicando um microtrator para a sua cidade o prefeito me perguntou deputado Leleco Pimentel mas esse microtrator é grande boa tarde pessoal obrigado obrigado deputado professor Cleito passo a palavra agora para o senhor Felipe Magno Parreiras subsecretário de planejamento orçamento e qualidade do gasto da secretaria de estado de planejamento e gestão representando aqui a secretária Luísa Barreto boa tarde presidente Marquinhos Lemos em nome de quem eu cumprimento os demais membros aqui da mesa e aos meus colegas servidores que estão aqui com a gente na plateia acho que pegando um pouquinho até do que o doutor Jean Freire falou eu que já acompanho esse processo há alguns anos já são mais de 10 anos participando do planejamento do orçamento do estado então durante essa discussão participativa a gente sempre vem à assembleia uma satisfação estar aqui mais uma vez iniciando esse processo tão importante que a gente tem durante essa discussão do nosso PPAG e ficamos muito felizes na verdade com o primeiro slide que o senhor mostrou presidente que mostra que todas as conversas que nós tivemos ao longo desses anos sobre a necessidade de execução dessas emendas participativas sobre uma tentativa de aumentar a eficiência tentar aumentar o quanto vem sendo executado esse recurso teve algum efeito acho que a gente teve tiveram várias ações que a gente tomou em conjunto com a assembleia de monitoramento dessas ações uma tentativa de aproximar mesmo tanto o CEPLAG e hoje a secretária de governo que acompanha isso um pouco mais de perto mas uma forma de acompanhar junto aos órgãos o estágio da execução dessas despesas porque as imagens que o senhor mostrou no final da sua apresentação deixam claras o quão importante é que a gente de fato consiga executar o recurso e que a gente entregue para a sociedade aquilo que foi demandado durante o processo durante todo esse tempo acho que ano passado foi um dos anos com maior execução não só percentual mas também absoluta a gente teve já pagamentos praticamente de 100% dos valores que foram empenhados durante o exercício de 2022 então isso para a gente é muito importante e mostra que a gente segue no caminho certo de seguir ouvindo a população e de evitar esforços internamente no executivo de conseguir tentar buscar cada vez mais executar da melhor forma possível esses recursos passando um pouquinho para o que foi a demanda da CEPLAG para a CEPLAG na verdade para essa audiência acho que a gente vem para falar um pouquinho sobre a situação fiscal do Estado os recursos da CPP estão aí abarcados dentro do que a gente tem hoje na nossa lei orçamentária no nosso PPAG para orçamento fiscal que necessariamente a gente vai ter que acompanhar até o cenário para a gente pensar um pouco em como as despesas do Estado a receita que vai fazer jus a esses gastos que a gente vai precisar ter como que isso evoluiu ao longo do tempo como que está desenhado esse cenário para o ano que vem principalmente então vou ser bem breve são poucos slides na verdade um pouquinho só do histórico do que a gente viveu aqui desde 2008 no Estado com anos sucessivos muito próximos da estabilidade fiscal a partir de 2013 a gente tem uma queda vertiginosa dos resultados orçamentários déficits sucessivos muitos anos seguidos com resultados negativos e aí a partir de 2019 a curva se inverte novamente a gente consegue melhorar um pouco esse déficit a princípio para em 2021 após uma série de nove anos com déficits seguidos a gente alcançar novamente o equilíbrio com superávit de 100 milhões de reais e no ano passado alcançando aí o maior superávit que a gente teve dentro da série foram 2.3 bi quase de superávit mas mais uma vez o cenário complica-se a gente tem aí por ações até nem sempre que envolvam o próprio governo estadual a gente acaba tendo um impacto muito grande no que diz respeito principalmente às receitas públicas a gente tem aí no ano passado a aprovação em âmbito federal das leis complementares 192 e 194 que reduziram a alíquota de CMS geraram um impacto muito grande para as receitas estaduais o acumulado de 12 meses os números da Secretaria de Fazenda mostram que a gente teve uma queda de mais de 10 bilhões de reais em relação àquilo que tinha sido planejado para o período e isso necessariamente se reflete para uma projeção de déficit para 2023 inicialmente colocada na lei orçamentária desse exercício e da mesma maneira uma piora também para o ano de 2024 a lei orçamentária que está hoje tramitando aqui nessa casa prevê um déficit orçamentário de 8.100 bilhões aproximadamente então como como eu comentei um dos principais motivos a queda da receita a gente tem hoje um estudo do Tesouro Nacional que mostrou que Minas Gerais em termos de queda de receita corrente foi o segundo estado que mais perdeu receita corrente no Brasil durante o primeiro semestre de 2023 a gente teve uma queda de 7% das nossas receitas correntes e quando a gente faz essa análise olhando especificamente sobre as nossas receitas tributárias e as receitas do ICMS especificamente que é hoje o nosso maior tributo é o que mais contribui para as receitas públicas uma queda de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado isso acaba pressionando o planejamento acaba pressionando tudo o que a gente tem tinha antes planejado para os anos seguintes mas a gente tem que parar sentar e fazer esse replanejamento a tempo porque a sociedade continua demandando as políticas públicas o estado precisa continuar entregando saúde entregando educação entregando segurança pública então o cenário mostra-se mais uma vez desafiador mas o planejamento muito pautado aqui na seriedade que a gente procura sempre tentar contornar esse tipo de adversidade com o planejamento com as conversas com a discussão então a gente isso eu não estou enxergando aqui não pode falar a verdade deputado mas imagino que sim é então o quão desafiador é o cenário na verdade a gente consegue ver muito claramente aqui uma relação entre despesas obrigatórias que o estado tem a linha azul mostra isso em relação a nossa receita tributária e a linha vermelha em relação a despesa total do estado em relação a receita tributária a gente teve um boom de arrecadação não só a Minas Gerais a maior parte dos estados logo em seguida a pandemia muito pela questão da inflação isso acaba impulsionando a arrecadação de CMS a arrecadação da receita tributária então a gente teve uma queda dessa relação em 2020 2021 mas já com uma previsão na LOA de um novo aumento e aí com uma projeção de em 2024 a gente alcançar mais de 100% da receita tributária sendo comprometida com o que é a despesa obrigatória do estado o que é um cenário alarmante a gente tem a receita tributária como nossa principal fonte de financiamento livre e quando a gente olha isso em relação a despesa total do estado 11% 11,4% do que o estado gasta hoje compõe despesa discricionária então todos os outros 88,6% tem destinação específica ou seja destinação condicional destinação legal a gente tem uma vinculação excessiva de recursos na nossa legislação na legislação federal então isso acaba pressionando e deixando até a gestão um pouco mais complexa de ser feito porque a gente tem a margem muito pequena até para tentar contornar os possíveis déficits que a gente tem projetado para cada um dos exercícios aí um pouquinho da composição dessa despesa como que ela está hoje a gente tem mais 28,28% dos gastos estaduais com despesas de pessoal e auxílios do poder executivo 24,55% com despesas de nativo então um somatório de mais de 50% de gastos só com a folha a demanda dos outros poderes em 17,78% das despesas previstas para o ano que vem temos aí custeio capital a despesas constitucionais com saúde educação e FAPMIG que alcançam quase 10% outras despesas com recursos vinculados que aqui não necessariamente obrigatórios mas recursos que tem destinação específica e que não geram margem de discricionalidade para o gestor de 6,3% e despesas discricionárias de recurso livre pouco mais de 6% o que mais uma vez torna muito complexa essa discussão sobre alocação orçamentária até mesmo quando a gente pensa nesses 12% de despesas discricionárias que nós temos ou nesses 6% de discricionária livre é onde a gente está aqui pagando combustível da viatura a diária do policial a alimentação dos nossos apenados então são despesas que na teoria são discricionárias mas nem tanto são despesas que o estado não consegue comprimir não consegue deixar de fazer por uma simples vontade passando um pouco agora para o que a gente tem desenhado para o novo PPAG a gente está agora entrando numa construção de um novo plano para os anos de 24 a 2027 é um PPAG que está composto com 174 programas são 932 ações das quais 892 vão correspondem a projetos de acompanhamento geral do estado e outras 40 ações de ações estratégicas ações que tem um monitoramento um pouco mais detalhado um pouco mais de perto por parte do núcleo de governo essas 40 ações distribuídas em 28 projetos estratégicos que foram definidos para esse novo ciclo a gente iniciou esse trabalho já há alguns meses com todos os órgãos do estado é um novo PPAG então no detalhamento a gente vai conseguir ver que nem todas as ações que vinham sendo executadas tem uma relação de um para um para aquilo que está hoje tramitando dentro da assembleia foi feita uma remodelagem a gente tentar deixar até nesse plano um pouco mais claro o que está sendo de fato entregue para a sociedade a gente tem um plano extremamente complexo a gente fala são mais de mil páginas de detalhamento não é algo simples de ser analisado não é algo simples a gente conseguir ter clareza do que está ali dentro então o poder executivo sempre trabalha com uma intenção sempre tenta simplificar o plano ao máximo e para esse ciclo especificamente uma tentativa de deixar mais claro ainda para a sociedade quais são as entregas que estão sendo planejadas por cada um dos órgãos ficou um pouco pequeno ficaram pequenos aqui os números mas na verdade é só uma distribuição do nosso PPAG dos 130 bilhões que estão dentro do nosso PPAG a gente tem aí Previdência Social como o maior consumidor de recursos são quase 30 bilhões sendo direcionados para a Previdência Social os outros poderes com 21 bilhões seguidos de educação saúde segurança pública e encargos sociais e encargos sociais com valores consideráveis de dívida precatório principalmente que é o que torna esse número um número grande dentro dessa distribuição lembrando que o nosso PPAG ele é todo construído de forma regionalizada então a gente consegue aí dentro do que está sendo construído pelas unidades ter uma uma sinalização já boa de para onde que esse recurso está sendo direcionado para qual município ou para qual região o plano está dividido aí em em 13 regiões geográficas intermediárias que são aquelas definidas pelo IBGE e isso dentro dos nossos volumes a gente já tem esse planejamento de quanto que cada uma das unidades planeja utilizar planeja investir em cada uma dessas regiões é claro que por ser um trabalho muito volumoso e algo que demanda muito esforço das unidades nem tudo consegue ser no momento da elaboração do PPAG detalhado de forma muito específica então a gente utiliza aí do mecanismo de despesas estaduais principalmente para as despesas que de fato não podem ser direcionadas para regiões específicas como é o caso da dívida pública como é o caso de pagamento de precatórios então isso acaba sendo um pouco mais concentrado na região estadual mas independentemente disso a gente ao longo da execução isso é acertado os órgãos conseguem já detalhar durante os nossos monitoramentos bimestrais que são feitos do plano informar exatamente em qual região em qual município que o recurso estadual foi investido passando agora para o último slide é só um detalhamento por região como que hoje está distribuído dentro do plano esses 130,5 bilhões do nosso PPAG tirando a região estadual que tem essa peculiaridade de não ser uma região que tem despesas que sejam dividíveis vamos dizer assim não podem ser rateadas entre os municípios ou regiões do BGE a região intermediária de Belo Horizonte representará aí 30% do que vai ser investido pelo estado em 2024 seguido pelas regiões intermediárias de Juiz de Fora Montes Claros e Varginha são aí as quatro principais as quatro regiões que mais vão receber recurso de acordo com o plano que está hoje tramitando aqui na Assembleia Legislativa como eu disse a ideia não era alongar demais era passar por números grandes números do plano um pouquinho da lógica de construção e como que é como está hoje o cenário fiscal para a gente ter o cuidado de sempre quando iniciar as discussões também levar em consideração que a situação fiscal do estado de Minas Gerais não é uma situação boa é uma situação que teve uma melhora nos últimos anos mas que mais uma vez a gente entra em um período crítico e um período que demanda muita atenção por parte de todo mundo que está envolvido nesse planejamento obrigado agradecemos doutor Felipe passo a palavra para para o doutor Mário Fernando Pascoal Tejada Júnior representando aqui o doutor Otávio Martins Maia da EMATER muito obrigado eu cumprimento a todos aqui cumprimento as autoridades presentes e a todos os colegas servidores eu estou aqui pela EMATER para a gente poder fazer a apresentação do PPAG da EMATER e eu quero iniciar a minha fala dizendo que fiquei muito feliz de ouvir que a nossa EMATER foi muito citada aqui pelos nobres parlamentares então quer dizer a EMATER é uma empresa muito ativa é uma empresa que está dos 853 municípios está presente em 810 então ela trabalha todas as especificidades de norte ao sul do estado Triângulo Vale do Rio Doce enfim todas as questões que são trazidas a nós pela agricultura familiar a EMATER dá o tratamento então aí a gente vai ter um pouco da ideia de como isso se dá pela forma como a gente estrutura o nosso PPAG então a gente procura fazer uma estruturação bastante simples até porque para a gente poder ter uma forma de ter a interlocução com o governo do estado e da mesma forma poder fazer o registro dessas nossas ações então nós temos aqui atualmente o PPAG atual temos o programa 87 que é assistência técnica e exceção rural para o estado de Minas Gerais a ação 4210 de mesmo nome assistência técnica e exceção rural para agricultores familiares e demais públicos e aí vinculado a esse programa nós temos alguns indicadores porque o PPAG a estrutura dele permite que a gente coloque atributos a esses programas na forma de indicadores temos um segundo programa aqui que é o 088 que é o Minas Sem Fome então a ação 1011 fomento para o desenvolvimento do setor agropecuário então nesses dois programas nós temos bem distintas as ações da empresa uma ação é para levar a assistência técnica e extensão rural e a outra ação é para levar fomento então quando a gente fala aqui das emendas e todas essas ações que é para levar insumos levar fomentos ao agricultor familiar ao pequeno produtor aí a gente coloca esses resultados nessa nessa ação essa apresentação que nós fizemos a gente não tinha quando a gente foi convidado a vir a gente não tinha muito ideia de como que seria o formato da dessa reunião então a gente fez um pouco mais macro a gente não aprofundou tanto aqui é uma apresentação bem curta realmente só para a gente fazer a demonstração de como está desenhado o PPAG esse outro slide aqui ficou um pouco pequeno porque a gente tem uma uma exposição diferente aqui da visualização do audiovisual mas aí é o seguinte quando eu mencionei os indicadores que nós temos na ação de assistência técnica e extensão rural aí nós temos o que internamente chamamos de agendas estratégicas e quando a gente fala de agendas estratégicas na EMATER desde o técnico local até a diretoria executiva sabe do que está sendo falado a divisão de como são executados os trabalhos da EMATER e como são colocadas as metas de atendidos e de atendimentos da EMATER então nós temos aqui na primeira barra são os atendidos sem repetição e a gente entende que isso é um indicador interessante por quê? Porque a gente mostra nesse indicador a quantas pessoas no meio rural o governo do estado se faz presente por meio da EMATER então a gente faz essa contabilização então esse indicador é meramente uma contabilização para efeito de agenda positiva e também para a gente poder ir mensurando o nosso público e aí depois a gente começa a fazer dentro desse público que a gente atende os recortes então nós temos ali o recorte da bovinocultura e o recorte da cafeicultura então essas duas agendas estratégicas elas são destacadas por conta da importância econômica que tem para o estado então nós temos aqui a bovinocultura e a cafeicultura depois vem as demais culturas que aí a gente faz exceção a cafeicultura hortaliças e frutas criações e fazemos também exceção a bovinocultura que já foi contemplada numa agenda estratégica própria e aí viemos com a comercialização e gestão meio ambiente e inclusão produtiva e aqui internamente na nossa execução a gente tem um recorte muito claro de temáticas institucionais temáticas produtivas e temáticas transversais então quando a gente fala de institucional é a contabilização do nosso público atendido quando a gente fala das produtivas são a bovinocultura cafeicultura culturas hortaliças e frutas e criações e quando a gente fala das transversais é a comercialização e gestão meio ambiente e inclusão produtiva todas essas temáticas elas são tratadas no contato do nosso extensionista com o público finalístico o pequeno produtor o agricultor familiar então a gente tem essa forma de organização dos dados e a gente transpôs essa forma de organização para o nosso PPAG outra vantagem dessa disposição de dados a EMATER precisa trabalhar um programa estadual de apicultura esse programa ele pode ser absorvido pela agenda estratégica criações porque ali a gente faz a contabilização faz o recorte desse programa e faz a contabilização dos resultados o planejamento da execução quantos tem que ser atendidos quantos de insumo tem que ser entregue e depois passa-se a fazer a execução então essa disposição de dados nos permite ter essa flexibilidade para poder para poder executar programas que aparecem no meio do ano por exemplo para ser um programa novo a gente consegue incorporar ele facilmente por quê? porque a gente tem essas agendas estratégicas que fazem a absorção dessas temáticas uma outra questão interessante sobre o sobre o programa Minas Sem Fome que é o de fomento o programa Minas Sem Fome o Minas Sem Fome é uma marca que existe desde 2005 e ela veio sendo virou lei e o que acontece ela é uma marca continuada então a gente observou num gráfico que o deputado apresentou que a agricultura ela teve uma execução muito grande em época de período eleitoral em detrimento de outras pastas isso aconteceu por quê? porque como o Minas Sem Fome é um programa continuado ele tem condições de continuar sendo executado normalmente mesmo em período eleitoral então isso é mais uma estratégia que a EMAT lança a mão faz uso dentro do seu PPAG para poder ter mais tranquilidade na execução seja de emendas parlamentares seja de convênios firmados com o Ministério da Agricultura por exemplo aqui nessa parte de fomento a gente colocou alguns itens que são distribuídos só que a gente não quantificou a gente a gente tem os quantitativos como eu disse como a gente não estava com muita certeza da natureza e do formato da reunião aí a gente não trouxe alguns talvez algumas informações que enriqueceriam mais essa essa apresentação mas aí a gente tem aqui alguns números por exemplo nesse PPAG atual de 2020 até setembro de 2023 foram entregues por exemplo 1 milhão e 100 mil pacotes de sementes de hortaliça 4.164 sacos de feijão 7.357 sacos de sementes de milho 65 patrulhas mecanizadas 655 kit-feira 262 kit de inseminação artificial e aí a gente tem todas essas questões aí da execução então o sucesso da execução do fomento na EMATER passa muito também pela capacidade de compra que a EMATER tem então ela tem ela recebe a demanda já vem lá quais produtos devem ser adquiridos então ela faz a licitação a licitação a gente sabe que é um processo muitas vezes moroso um processo que vai e vem porque tem fornecedor envolve uma série de às vezes o objeto da compra é complexo então é projeto básico que tem que ser acertado então existem algumas questões mas a EMATER está buscando essa expertise aí para poder ter mais tranquilidade e executar também essas demandas sobre o que foi sendo planejado o que foi planejado e o que foi colocado já do PPAG 2024-2027 basicamente mantivemos o mesmo formato os códigos foram mudados para alguma questão interna lá da CEPLAG mas a gente manteve a divisão muito clara de assistência até exceção rural e entrega de fomento só que na entrega de fomento a gente tem uma ação a mais porque a gente tem observado que com o sucesso dos programas de entrega de kit de inserminação artificial a gente colocou uma ação específica para ele para ele poder abarcar mais ações nesse sentido porque a gente tem visto o seguinte é um programa que é interessante de fato e a gente vê os resultados sendo como que eles vão acontecendo na ponta então isso aí foi uma decisão da diretoria executiva que fosse aberto a ação 1034 que é melhoramento genético de bovinos as demais ações elas continuam nós temos aqui os indicadores dela que também vão continuar nós temos uma novidade nos indicadores nas temáticas institucionais que além de fazer a contabilização do produtor atendido sem repetição também nós vamos passar a contabilizar clientes assistidos isso é uma forma que a Mater está encontrando de qualificar a sua ação então o que que é qual a diferença do atendido para o assistido o atendido muitas vezes ele tem uma participação um atendimento esporádico às vezes na Mater participa de um dia de campo recebe uma visita técnica o cliente assistido pelos critérios que nós colocamos ali é um cliente que ele vai ter três contatos com o nosso extensionista em meses distintos dentro do ano isso para para a gente isso não caracteriza de fato uma assistência mas já é um caminho para a gente começar a qualificar o nosso atendimento então a a Mater está buscando muito isso agora porque uma crítica que a gente tem internamente também é que a gente faz muita contabilização de números atendeu em bovinocultura atendeu nisso atendeu naquilo mas a gente quer trazer formas criar formas de mostrar de fato o impacto da Mater então isso aqui a contabilização de clientes assistidos já está sendo um primeiro passo para esse fim é lógico que por trás desses clientes assistidos nós temos uma sistemática nós vamos fazer os acompanhamentos dessas assistências e verificar o incremento que está ocorrendo na propriedade rural bom aqui nós temos então em branco as temáticas produtivas com as respectivas metas que nós vamos ter de atendimento e as temáticas transversais as temáticas transversais o meio ambiente e agricultura sustentável ele foi quebrado em dois agora virou segurança hídrica e sustentabilidade ambiental e atendimento em agroecologia então existe agora essa quebra a gente está e colocamos passamos o PPAG a respeito do fomento nós teremos só mais um detalhe essa soma a soma desses atendimentos são dois milhões de atendimentos porque a EMATER ela é porque são os técnicos na medida que eles vão atendendo eles vão registrando esse atendimento na questão do fomento nós vamos continuar com as emendas parlamentares inclusive semana que vem faremos aqui nesse sentido a apresentação do portfólio da EMATER que é uma situação que ela é coletada essa informação no campo e trazida para poder ser apresentada aqui na Assembleia e a questão dos instrumentos especiais convênios que possam ser feitos com MCTI com MAPA com ministérios federais enfim então esses aí são os pontos que a EMATER trabalha dentro do PPAG aqui é só uma questão mais de curiosidade mesmo é porque essas cores aí elas representam esses indicadores essas agendas estratégicas então internamente na EMATER o nosso sistema informatizado o técnico local quando ele presta o atendimento ele puxa um daqueles itens de registro ali são 524 no sistema mas são todos organizados é muito tranquilo para o técnico operacionalizar e aí à medida que ele vai chamando esses itens de registro que é a temática que ele está tratando com o cliente finalístico ela já vai contabilizando para essa agenda estratégica que por sua vez já vai contabilizando para os resultados do PPAG então pessoal é isso aí que eu tinha para mostrar sobre o PPAG da EMATER como eu disse é uma apresentação assim um nível ainda um pouco mais alto não está tão aprofundado mas aí a gente adequa se for necessário muito obrigado obrigado com a palavra senhora Laura Manguald representando aqui o secretário Gustavo da Cunha Valadares secretário de Estado de Governo boa tarde boa tarde presidente boa tarde deputado cumprimento também todos os colegas servidores aqui presentes primeiramente primeiramente agradecer a participação da Secretaria de Estado de Governo aqui nessa audiência pública e gostaria de reiterar apenas a importância das emendas de comissão de participação popular que é uma forma da sociedade colocar as demandas as demandas da população trazerem para o executivo para o executivo de alguma forma poder executar essas emendas e como o senhor presidente mostrou logo no início aqui da sessão a gente teve um aumento considerável na execução das emendas de comissão de participação popular graças ao diálogo que nós tivemos aí entre a Secretaria de Estado de Governo e o presidente Marquinhos Lemos a comissão de participação popular e a nossa diretriz a diretriz do secretário de Estado de Governo do subsecretário Felipe Melo é que a gente trabalha aí para executar o máximo possível dessas emendas considerando a importância que elas têm na vida da população e os resultados que elas podem apresentar para os municípios mineiros e para a sociedade no geral no mais eu coloco a Secretaria de Estado de Governo à disposição para que vocês precisarem nessa questão das emendas de comissão de participação popular e demais questões também relacionadas a emendas parlamentares e vamos trabalhar juntos aí para melhorar e aumentar cada vez mais o percentual de execução por fim eu ressalto que essa melhoria na execução de emendas de comissão de participação popular ela foi endossada pelo Tribunal de Contas do Estado no relatório de contas do governador eles o Tribunal de Contas expressou que houve uma melhora na execução desses percentuais desses valores e que para esse ano a Segov já fez todas as indicações no sistema seguir com saída das emendas e vamos trabalhar também já passamos as diretrizes para os órgãos para empenhar os recursos ainda esse ano para conseguir proporcionar a maior execução possível é isso estou à disposição obrigada obrigada Laura passa a palavra para Verônica e Delfonso Punha Cotinho boa tarde e representando a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo secretária Leônidas Oliveira boa tarde deputado boa tarde colegas do executivo da Assembleia Legislativa e demais presentes primeiro eu queria agradecer o privilégio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo ter sido escolhida para estar aqui nesse momento inicial e também agradecer o direcionamento recorde de emendas para a nossa secretaria em especial depois desse momento de pandemia no qual o setor ficou bastante fragilizado embora a nossa secretaria já tenha um contato muito próximo com a sociedade civil a gente tem de extrema relevância esse momento de oitiva para adequação a melhoria do nosso PPAG em relação às demandas do público alvo mesmo e aí nesse sentido eu queria expor que o nosso PPAG a nossa proposta de PPAG para os próximos quatro anos ele vem nessa toada de uma bandeira que o nosso secretário de governo já tem como muito cara que é a da valorização da nossa mineridade da valorização do destino em Minas Gerais com a geração de emprego e renda e a gente vê a gente tem muito a cultura e o turismo como esse lugar de mediação para ampliação também de um lugar de realização da condição humana então a gente vem com essa proposta no nosso PPAG e a gente está aqui presente mesmo para ouvir e levar tudo que vocês têm para nos colocar para a gente elaborar da melhor forma possível esse próximo plano plurinoal obrigado obrigado com a palavra o senhor Pedro D'Angelo Ribeiro secretário executivo da CEAPA representando aqui o secretário Tales Almeida obrigado senhor presidente primeiro vou quebrar um pouco o protocolo cumprimentar o senhor presidente senhor deputado Jean Freire estão aqui nos prestigiando os demais colegas da mesa aqui representando o poder executivo servidores da assembleia os colegas da CEAPA estão aqui conosco vieram prestigiar esse momento aproveitar para estarem disponíveis para qualquer tipo de esclarecimento a gente trouxe uma apresentação aqui do PPAG da CEAPA só que nesse momento considerando tudo que já foi falado até a apresentação completa da CEPLAG o tempo nossa apresentação tem 52 slides a gente tem quase 50 ações no PPAG hoje distribuídas em 5 programas então eu vou me furtar de fazer essa apresentação porque o PPAG ainda vai ser extensamente discutido nessa casa e todas as ações da CEAPA que a gente trabalha recebem tanto emendas individuais quanto emendas coletivas de comissão e acho que os números que foram mostrados pelo presidente Marquinho agora eles refletem a o comprometimento o nível de comprometimento que o governo tem hoje como bem falou a colega Laura da CEGOV em garantir a execução dessas emendas em 2019 em 2020 devido a pandemia restrições orçamentárias e financeiras a gente não teve execução de emendas de CPP na Secretaria de Agricultura a partir de 2021 nós retomamos esse fluxo de execução de emendas nós conseguimos elevar o nível de execução para algo em torno de 2 milhões e 300 mil em 2022 esse número triplicou a gente teve mais de 6 milhões de reais executado em relação às emendas de CPP e esse ano do número que foi mostrado lá inicial que foi colocado de emenda de participação popular na CEAPA foram cerca de 6 milhões e 200 a gente já executou até outubro o começo de outubro 5 milhões e 700 mil inclusive com a importantíssima obra no norte de Minas do SOS Fanado foi uma obra que foi viabilizada com a parceria da CPP a gente até teve com o presidente Marquinho procurando um pouco mais de recurso para sanar algumas inconformidades a gente sabe que obra feita com barragem com escavação de solo pode dar problema e ele não se furtou a se empenhar para conseguir viabilizar o recurso infelizmente a gente estava fora do prazo mas com o nosso compromisso como CEAPA para conseguir finalizar essa obra a gente conseguiu os recursos dentro do próprio governo por meio de remanejamento e a gente vai finalizar essa obra tão necessária que é uma entrega da secretaria do governo em parceria com a comissão de participação popular e eu quero reforçar que hoje nossa equipe de área meio de execução de convênios nossa SPGF ela tem sido trabalhada ela tem sido reforçada e capacitada para conseguir executar em tempo todo tipo de emenda e a gente está sempre aberto a receber as emendas de participação popular com o apoio das áreas finalísticas e sempre contando com a boa vontade dos deputados sempre contando com essa parte participativa que a gente tem e eu vou colocar a CEAPA a disposição nessa farta discussão do PPAG nós temos muitas ações então a gente tem grande capacidade de recepção de emendas inclusive de execução direta então o que a gente puder fazer para receber essas emendas participativas o que a gente puder fazer para viabilizar essas execuções que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer bom e eu agradeço a todos agradeço o espaço e nos coloco à disposição obrigado Obrigado Obrigado, Pedro Com a palavra Ana Carolina Miranda representando aqui a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Marília Carvalho Boa tarde a todos eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente o deputado Marquinhos Lemos todos os meus colegas de Estado que estão aqui na mesa meus colegas que estão também aqui acompanhando todos os presentes os que estão acompanhando também de forma virtual todos que estão chegando também agora na audiência é um prazer está representando aqui a secretária Marília Mello como também a secretaria como um todo nesse momento tão importante que é a abertura da discussão participativa do PPAG sabemos e gostaria de reforçar como todos colocaram muito bem aqui a importância da participação da sociedade a sociedade nesse momento ela tem que fazer o seu papel de propositura é uma construção coletiva e temos que aproveitar a sociedade tem que aproveitar esse momento que é dada para que ela possa realmente trazer todos os seus anseios e trazer o que realmente aflinge para que possa apoiar na construção e na propositura de como executar o orçamento então eu acho que isso é importantíssimo como foi colocado apresentado pelos deputados o meio ambiente dentro das secretarias foram apresentadas o valor das emendas colocadas pela comissão de participação popular ele ainda é muito baixo apesar da secretaria de meio ambiente ter o valor muito alto de emendas individuais o valor da comissão de participativa é muito baixo então eu gostaria de reforçar a importância do meio ambiente para a sociedade na melhoria da qualidade de vida de todos então eu acho da mesma forma que existe um foco tanto na cultura na parte da agricultura eu acho que é importante trazer à sociedade a reflexão também da importância de também propor para o meio ambiente recursos hídricos recursos florestais nós sabemos que tem o recurso temos para todas as áreas e também podemos pensar em recursos destinados ao meio ambiente e com certeza o que for proposto com as particularidades e por isso a importância de ser de forma regional porque sabemos que a realidade regional é diferente nós sabemos que o anseio do norte de Minas é diferente do Jequitinhonha do leste do sul então que venham então e tragam aí as suas maiores dificuldades o que vocês precisam de acordo com a sua realidade e no âmbito do meio ambiente também a secretaria bem como as suas entidades vinculadas a FEAM o IGAM o IEF estão à disposição para discutir nesse momento que é exatamente para trazer essa discussão propostas para recursos exatamente para essa para o ano de 2024 nós temos ações e com certeza o recurso que vier vai ser proposto vai ser executado da forma que for apresentado pela comissão então só temos que agradecer colocar à disposição a secretaria e as entidades e contem com a gente nesse processo participativo como é feito todos os anos muito obrigado deputado agradecemos e antes de passar a palavra para se há alguém aí que está aí na plateia mas convidados pessoas que estão dando prazer aqui a todos nós aqui de estar presentes quiserem usar também da palavra pode se manifestar que a gente deixa aqui dar alguns minutos para que possam utilizar da palavra mas quero aqui registrar e ao mesmo tempo agradecer e parabenizar a todos os novos servidores dessa casa que tomaram posse que foram aprovados através do concurso que agora inicia o estágio probatório e que estão aqui com certeza estão vindo para somar com os demais servidores e servidoras dessa casa que corpo muito competente muito dedicado que tem nessa casa vocês são bem-vindos e vamos precisar muito de todos vocês como a gente já precisa de todos que já estão aqui agradecemos e aproveito aqui para também deixar o nosso agradecimento aos servidores a equipe de assessoria desta comissão de participação popular pela dedicação e a competência todos esses anos em que eu estou aqui como presidente e tenho certeza que todos que passaram por aqui reconhecem a importância desses servidores a essa comissão e como todas as comissões e todos os setores daqui da nossa assembleia que sejam bem-vindos a essa comissão aqui hoje e que retornem as outras audiências que teremos quero oi Olha, a presidência, então, agradece aos convidados pelas informações prestadas e também pela participação. E tenho certeza que aqui hoje é o início de, na verdade, a continuidade dessa parceria que já vem acontecendo ao longo desses anos. Então, agradeço a participação. Como ninguém se manifestou para fazer uso do microfone, quero passar a palavra ao colega deputado Jean Frey para suas considerações finais. Muito obrigado, deputado Marquinhos. Também eu quero parabenizar aos novos e novas servidores, servidoras dessa casa. Alguns estiveram no nosso gabinete essa semana, que vocês estão conhecendo. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que vocês estão entrando na melhor Assembleia Legislativa deste país, que tem o melhor corpo técnico desse país. Vocês já devem ter percebido isso, dialogando com o servidor, com a servidora, nesses dias que vocês estão conhecendo essa casa. Por sinal, agora vocês estão na melhor comissão dessa casa. Por um motivo simples, é a comissão de participação popular. Aqui nessa comissão não só tem os membros deputados, mas tem a participação popular. A participação popular é o verdadeiro poder que emana verdadeiramente do povo. Essa comissão tem o papel de fazer várias audiências públicas, em várias temáticas aqui nessa casa. Tem o papel de andar esse Estado para dialogar. É o PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, de dialogar o orçamento participativo, de ouvir a opinião do povo e transformar em requerimentos, projetos de leis, em emendas populares. Então, eu falo com muita tranquilidade, eu que já presidi essa comissão, que hoje é presidida pelo companheiro Marquinhos, que, por sinal, eu e ele viemos também, já que eu estou falando das coisas melhores, viemos da região mais linda desse Estado, o Vale do Jequitinhonho. Porque as coisas mais lindas são aquelas nossas, dos nossos espaços. Eu queria aproveitar e dizer parabéns a vocês, sejam muito bem-vindos a essa casa. Nós iremos nos encontrar no plenário, nas comissões, em muitas comissões por aí, nos nossos gabinetes. O nosso mandato, essa comissão, está aberta a vocês. Depois, pode nos visitar também, nos nossos gabinetes, dialogar um pouco. E, graças a vocês, que muitos projetos de leis acontecem e andam. Provavelmente, aqui tem pessoas que foram aprovadas para vários setores. Sejam muito bem-vindos. Aqui não é um mandato, não é um parlamento, simplesmente que faz a coisa acontecer. O parlamento e os nossos mandatos não seriam nada se não fossem vocês, servidores públicos. As administrações não seriam nada. O servidor público, a servidora pública, o nome já diz, é o alicerce. Então, que vocês possam servir com muito amor, com muito carinho ao nosso povo mineiro. Gratidão e parabéns a vocês. Eu quero desejar aqui as boas-vindas hoje aqui aos vereadores e vereadoras de Berilo, ao Silvano, Estevam, que está aqui nos visitando, a Sueli Dias, ao Nilson, ao Elito e José Nilson. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda, que estão aqui, aproveitaram, estão participando dessa audiência, mas estão aqui, Marquinhos, e já convido a todos que estão nos ouvindo para uma audiência de fundamental importância que nós estamos dialogando amanhã, aqui nesta comissão, para falar sobre a BR-367, sobre a Ponte de Madeira, que está causando vários acidentes na cidade de Berilo. Então, amanhã nós vamos ter audiência aqui, aproveito esse espaço e convido a todos e todas que estão nos ouvindo a comparecer amanhã, a acompanhar pela Assembleia Legislativa. Aproveitar aqui e agradecer aos servidores e servidoras do Estado que estão aqui presentes. Mais uma vez, agradeço a vocês que a gente possa entender que a comissão, que os servidores do Estado e que o povo têm que caminhar no mesmo conjunto. Eu volto a insistir, que seja cada vez mais ações de Estado e não de governo. Que cada um de nós possamos ter essa dimensão, possamos ter esse pensamento, que nós tenhamos a capacidade de deixar de lado o que nos separa e pegar o que nos une para que o resultado seja bom para o nosso povo. E aproveitar e pedir aqui a nossa representante do meio ambiente, Ana Carolina, para que leve mais uma vez o recado à Secretaria do Meio Ambiente, ao governo do Estado, a atenção especial para conservidores do meio ambiente. quando a gente fala isso aqui, quando a gente usa esse espaço para falar, não é se falar como um deputado de oposição que está falando, não é isso, gente. Vocês do meio ambiente, vocês do meio ambiente são fundamentais, são vocês, se eu não me engano, a segunda secretaria a mais arrecadar nesse Estado. Esse recurso vai para um caixa comum. Esse recurso poderia servir, por exemplo, uma pequena parcela desse recurso, pequena, resolveria o problema dos servidores e servidoras do Estado, que está desde 2016 sem o reajuste. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. Isso tem que ser tratado também como uma questão de Estado, e falo com muita tranquilidade, porque perpassou outros governos. Então, falo com muita tranquilidade, os servidores e servidoras merecem respeito. E agora, como eu estou falando do meio ambiente, os servidores e servidoras do meio ambiente, que têm o papel fundamental de cuidar dessa casa comum onde nós vivemos, merecem muito respeito. Então, fica aqui a nossa cobrança, a secretária do meio ambiente, por mais que seja, eu digo a secretária, não está nela dar o aumento, mas está nela, está na chefia do meio ambiente, lutar e defender os seus. Dentro de um próprio governo que a gente faz parte, não eu que estou falando, que outros fazem parte. Está, quando a gente faz parte de um governo, não quer dizer que eu sou o cargo de confiança ou não, eu tenho que lutar pelos meus, eu tenho que defender aqueles, que é o alicerce da secretaria, o alicerce da secretaria. Então, fica aqui esse pedido. E que também, para que nós fizemos requerimento, pedimos, para que a Assembleia Legislativa seja convidada a participar também do grupo de trabalho. Isso é participação popular. e isso é participação popular também, porque os deputados estão aqui também representando o povo. No mais, é agradecer a todos e todas pela presença, que esse início, deputado Marquinho, desse PPAG possa ser o maior de todos, o mais democrático. É o que a gente preza, que cada ano seja melhor do que o ano que passou. É a função de todos nós, autoridades, homens e mulheres públicos. é fazer melhor, é fazer mais entregas. Então, fica aqui o meu agradecimento e que nós possamos, cada um, cada uma, dar a sua contribuição. Muito obrigado. Obrigado, deputado, doutor Jean Freire. Antes de encerrar, eu quero só, mais uma vez, chamar a atenção para o calendário, para as agendas que nós teremos agora, principalmente a próxima, que é sexta-feira. que é sexta-feira em Teoflotone. Então, a primeira audiência, o primeiro encontro regional, a audiência regional será no dia 23, no dia 20, lá em Teoflotone. Mais uma vez, reforçar, dia 20 em Teoflotone, dia 23 em Caratinga, dia 27 em Montes Claros, dia 30 em Diamantina. E também teremos, de forma online, as consultas públicas, que começam no dia 23 e vai até o dia 5 de novembro. Então, você que deseja participar de forma online, também vai poder participar do dia 23 ao dia 5. e do dia 6 ao dia 10, teremos os encontros aqui na região metropolitana, aqui em BH. Então, as nossas audiências, os nossos encontros na região metropolitana começará no dia 6 e vai até o dia 10. Dito isso, com a palavra... Você pediu... Por favor, vai ter que... Pode usar a tribuna aqui, aí você se apresenta, como não me passaram... Vou pedir para você se apresentar. Uma boa tarde a todos. Eu sou a vereadora Pretinha, representando aqui o município de Matias Cardoso. Quero, em nome do presidente da comissão, Marquinhos, deputado Marquinhos, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar toda a mesa e todos que nos acompanham também pelas redes sociais. E dizer da grande importância que é participar do PPAG. Ano passado, através do convite do deputado Ricardo Campos, tive a oportunidade de participar dessa audiência. Participei, onde a gente colocou alguns projetos, inclusive na cultura, no meio ambiente, na segurança pública e na defesa civil, onde foi aprovado. E hoje, Matias Cardoso está aí recebendo os benefícios desse tão importante trabalho. É parabenizar por essa audiência de lançamento e dizer que não podemos deixar o PPAG se acabar, porque é nessa oportunidade que nós trazemos as demandas do nosso município, do nosso povo e que, sim, aumente os recursos para o PPAG. Obrigada a todos e tenham uma boa tarde. Agradecemos a participação da nossa vereadora e vereadora lá da cidade, Matias Cardoso, lá no norte de Minas. que eu espero que esteja presente lá em Montes Claros, no dia 27. Isso. Olha, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e de todos os convidados e do público presente, determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.